Nessa nossa continuação da jornada, que eu acho que esse daqui já deve ser o terceiro ou quarto vídeo, e os demais vídeos estão todos aqui no canal, eu pensei que já não teria dado certo. Eu até assumo que eu utilizei até o termo motor cansado, que o motor não tinha força aqui para fazer resolver e girar a espátula aqui, deixa eu só para não cair aqui, para bater o pão aqui, certo? Então aqui é a nossa professora panificadora multipen. Pô professora, tu está me ensinando muita coisa, hein? Muito obrigado. Então, no vídeo anterior eu tinha falado da dica lá do Paulo e do Edson, que eles me deram, né? Então o motor não tem como cansar, o motor ou ele funciona ou ele não funciona. Eu levei lá, eles me explicaram, então olha só, eletromecânica, é o que vocês vão ver aqui agora, para aplicação em eletrodoméstico. Olha, ele está muito forte, o rotacionamento aqui do motor. Esse eixo aqui, que é onde gira, aqui é a baciazinha para bater o pão, olha a pazinha aqui, ela tem que estar mais com folga. O que eles falaram? Você tem que girar com o dedo, cara. E aqui não dá muito certo para girar com o dedo. Por que isso está acontecendo? Porque essa daqui é uma correia nova. A original provavelmente estava adaptando aqui, e aí tinha que ter essa folguinha aqui, é a folguinha do biquinho. Então ela está muito tensa, o motor não vai ter condições de girar. Por isso que ele não girava e por isso que eu imaginei que o motor estava com esse cansaço, coisa que não existe. Então vamos fazer aqui agora, eles deram uma dica aqui para mim, né? E vamos fazer aqui o procedimento para resolver de vez esse problema aqui da Multipen. Enfim, eu fui lá, paguei uma coca para eles, um refrigerante para eles. Em agradecimento, eu falei, ó, o próximo pão que eu fizer eu vou dar para vocês. Daí eles falaram, eu perguntei também, quanto que fica aí o serviço? Cara, o Edson, muita gente boa. Ele falou, cara, não me dê nada não. Só faça suas coisas lá, beleza? Já volto em seguida. Pessoal, retornei aqui. O que foi feito? Com uma furadeira martelite, eu fiz um pouquinho mais de furo para aproximar o motor junto à correia. Aqui tem uma folguinha leve, com uma mão eu consigo girar, né? Até então, olha só, a correia era nova, foi colocada aqui e, ó, já está comendo aqui na lateral. Só deu tempo de fazer um pão só, né? Então, vamos montar agora e ver como que vai dar certo. Eu acho que a ideia ali do Paulo e do Edson é isso aí mesmo, vai dar certo. Aqui o parafuso espanou, aí isso, bicho. O furinho do motor espanou, daí eu troquei por esse parafuso aqui um pouquinho mais grosso, certo? Vamos continuar aqui a jornada. Pô, galera, deu certo. Graças a Deus. Agradeço sempre a essas pessoas que me ensinam, sabe? Que me ajudam, como o Edson, como o Paulo, como o Robson, como o Júlio. Eu tenho muitas pessoas, sim, que me ajudam, sabe? E só para mostrar para vocês, ó. Está certinho, rodando certinho. Pô, cara, que coisa gostosa é você mexer nas coisas e conseguir arrumar assim, cara. Nossa, eu sou um cara abençoado por esses caras aí que me ajudam e me ensinam tanto em parte da elétrica, mecânica e, às vezes, até mesmo em eletrônica. Beleza? Obrigado aí pelo acompanhamento, obrigado sempre aí pelas visualizações. Um grande abraço e até mais.